Saúde, Polícia, Economia, Política, Educação, Prestação de Serviço, RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é quinta-feira, dia 21 de novembro. O RCN Notícias está no ar e traz agora os seguintes destaques. Vereador protocola documento pedindo suspensão de radares. A Câmara Municipal aprova o orçamento de R$ 1,4 bilhão para 2025. A primeira pedalada contra o câncer será realizada neste domingo. Comerciantes do Shopping Popular esperam aumento nas vendas agora com a chegada do Natal. A Associação do Cinturão Verde realiza feira neste sábado. Três Lagoas registram aumento nos casos de Chikungunha e acende alerta. O bairro Vila Alegre vai receber R$ 15 milhões em obras. E a Justiça Itinerante oferece atendimento jurídico gratuito nesta quinta-feira. E a construção da nova escola municipal vai custar R$ 5 milhões. Vamos agora com os destaques da nossa equipe? Eu começo com o destaque do Alfredo Neto. Bom dia, Alfredo. Olá, bom dia, Ana. Bom dia a todos. Daqui a pouco vamos falar de um ladrão que se deu mal, Ana. Foi capturado pelas vítimas, amarrado e preso. E ainda vamos falar também de tráfico de drogas e casal de assaltantes que foram presos. Daqui a pouco todos os detalhes. Combinado, Alfredo. Quem chega agora com o seu destaque é o Israel Espíndola. Bom dia, Israel. E no dia mundial da reciclagem vamos falar de um projeto que nasceu aqui no quinto ano de e foi destaque em todo o Mato Grosso do Sul. Daqui a pouco eu explico em detalhes. Vamos agora com o destaque da Kelly Martins. Bom dia, Kelly. Olá, bom dia para você que acompanha a nossa programação. Daqui a pouco eu trago informações sobre um projeto inédito chamado Cracks do Bem, que será realizado aqui em Três Lagoas e vai contar, sabe com o quê? Com ex-jogadores do Corinthians. É isso mesmo. Já já todos os detalhes aqui no RCN Notícias. Agora são 6 horas e 34 minutos. 6 e 34. Daqui a pouquinho todas as informações aqui no RCN Notícias desta quinta-feira. Agora nós vamos conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta quinta-feira em Três Lagoas e em toda a região. Nesta quinta-feira a previsão é de clima chuvoso durante todo o dia na região leste de Mato Grosso do Sul. Entre as lagoas a temperatura mínima é de 24 graus e a máxima poderá chegar a 33. Em Paranaíba a mínima é de 23 graus e a temperatura máxima de 32. A parecida do tabuado registra a temperatura mínima de 24 e máxima de 34. Inocência tem mínima de 23 e máxima de 32. Em Água Clara a temperatura mínima é de 23 e a máxima deverá chegar a 33. E Antônio Luiz, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de quinta-feira? Bom dia para você. Bom dia, Ana. Renovadas as energias, né? Depois no feriado, no meio da semana. Ô cara, vamos que vamos. Vamos que vamos. 25 graus é temperatura nesse momento aqui em Três Lagos. Umidade relativa do ar bem alta, 86%. E abrindo aqui a janela para o céu de Três Lagos com imagens da Lagoa Maior, nubladão, hein? Tempo não está para brigadeiro hoje, não. Para ninguém, né? Ah, tempo é de chuva, Antônio Luiz. Tempo de chuva mesmo, né? A previsão é de chuva para esta quinta e sexta-feira, viu, gente? O céu está nublado hoje em todo o Mato Grosso do Sul, indicando aí possibilidade de pancadas de chuvas ao longo do dia, inclusive amanhã sexta-feira também. Hoje a capital registra a mínima de 24 graus. A temperatura não deve passar hoje dos 29 graus em Campo Grande. Para sexta-feira, lá na capital, a máxima prevista será de 28 graus. As máximas nesta quinta-feira, na maioria das cidades de Mato Grosso do Sul, não deve ultrapassar dos 32 graus. Como é o caso aqui de Três Lagoas, Água Clara, Nova Alvorada do Sul, hoje nós devemos chegar, então, aí entre 30 e 31 graus, a máxima para esta quinta-feira. O Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima indica tempo instável para hoje. São esperadas pancadas de chuvas fracas, moderadas e até mais intensas em áreas isoladas. Esta instabilidade ocorre devido ao calor e alta umidade relativa do ar. Então, para esta quinta-feira aqui em Três Lagoas, a gente tem previsão de chuva, inclusive agora para o período da manhã, para o período da tarde também. A qualquer momento do dia, nós podemos ter chuva, né? O tempo amanheceu assim, nublado, já deu alguns pinguinhos em algumas regiões da cidade, que é comum para esta época do ano, né? Em alguns bairros chove, em outros bairros não chove, como aconteceu ontem, né? Choveu em alguns pontos da cidade, são as chuvas isoladas e para hoje, quinta-feira, não será diferente. Inclusive, para amanhã, sexta-feira, é bastante chance de chuvas para quinta e sexta-feira em todo o Mato Grosso do Sul. Agora são seis horas e trinta e sete minutos, seis e trinta e sete. Falando em chuva, a gente já acende alerta, né? Em relação aos casos de dengue, chikungunha, zika vírus, enfim, as doenças que são transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. E Três Lagoas, a gente vive uma situação preocupante com o aumento de casos de chikungunha, tá? De janeiro a novembro deste ano, o município contabilizou 35 casos, o número três vezes maior que o registrado em todo o ano passado, que teve 11 notificações. Os dados constam no boletim epidemiológico da Secretaria Estadual de Saúde, divulgado nesta semana. O levantamento do índice rápido de infestação pelo Aedes aegypti, o Lira, realizado em novembro, apontou um índice médio de infestação de 4% no município. Esse valor coloca Três Lagoas na classificação de risco pelo Ministério da Saúde, indicando uma alta possibilidade de surtos de arboviroses, como a dengue, a zika e a chikungunha. O coordenador do setor de endemias, o Alcides Ferreira, reforça que a chikungunha é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, da mesma forma que a dengue. Ele destaca ainda que eliminar focos de água parada é a principal estratégia para combater o vetor. Os sintomas da chikungunha, como febre, dores intensas na articulação e mal-estar, podem ser confundidos com o da dengue, o que torna ainda mais importante a conscientização da população para prevenir novos casos. Está aí então, né gente, esse período de chuva, tem previsão de chuva para esta quinta, para sexta-feira, choveu ontem em alguns pontos da cidade, tem chovido bastante, é o período chuvoso e o período de muito calor. Então, gente, é o momento em que vocês devem aí manter os quintais limpos, livre de acúmulo de água, de locais que sirvam de proliferação para o mosquito transmissor da dengue, da zika e chikungunha. Então, choveu, já vai lá no seu quintal, dá uma verificada se não tem água acumulada, verifique os vasos de planta para evitar aí novos casos de dengue, zika e chikungunha. 35 casos de chikungunha e os sintomas são bem parecidos com os da dengue. Agora são 6 horas e 40 minutos, 6 e 40. Vamos agora com informações do setor policial. Vamos ao vivo com o Alfredo Neto. O Alfredo chega trazendo as primeiras notícias para a gente da polícia. A gente já começa falando, Alfredo, que a polícia militar conseguiu apreender quase meio quilo de drogas no residencial Horachim, aqui em Três Lagos, é isso mesmo? Isso mesmo, Ana. Bom dia, bom dia, Antônio Luiz, bom dia a todos. A polícia militar, por meio da Força Tática e do Getã, o Grupo Especial Tático de Motos, atenderam uma ocorrência de perturbação da tranquilidade, Ana, no residencial Orestinho, lá no Alexander, aonde a perturbação estava incomodando os trabalhadores que queriam descansar no feriado para poder recuperar as energias e voltar a trabalhar hoje. E então, a polícia foi chamada. No local, a Força Tática e o Getã descobriram que os perturbadores, além de incomodar a população com barulho, também havia drogas ali no local. Durante aquela revista de praxe da Polícia Militar, os dois homens que estavam perturbando a tranquilidade foram flagrados com cigarros de maconha. Dentro do apartamento, os policiais encontraram mais 435 quilos de maconha. Foram duas frações, Ana, duas frações grandes de drogas, aonde uma pesou 235 gramas e a outra 200 gramas, além de encontrarem também balanças de precisão e apetrejos para a produção de paradinhas de droga, como é chamado a droga fracionada para a venda em bocas de fumo. Os dois homens receberam voz de prisão por tráfico de drogas e perturbação da tranquilidade. Foram levados para a DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, aonde foram autuados pelo crime de tráfico. A polícia frisa a necessidade do trabalho da população em conjunto com a polícia para que esses locais sejam coibidos, fazendo denúncia no telefone 190 para que a polícia consiga fazer o rastreio e o levantamento desses locais para ser dado aí esse enfrentamento da polícia militar para tentar coibir a venda de entorpecentes. Ana, felizmente dessa vez a polícia conseguiu dar esse bode certo aonde, em ocorrência de perturbação da tranquilidade, acabaram fechando uma boca de fumo. A polícia precisa continuar com esse trabalho, isso é importante. E a gente sabe que, infelizmente, não só no Oresti, mas em tantos outros bairros da cidade, existem pontos de comercialização de drogas. Alfredo, mas a gente fala agora, ainda é uma consequência, inclusive, muitas vezes, de usuários de drogas, do uso da droga, que são os furtos. Inclusive, moradores de um bairro aqui da cidade, acabaram amarrando um cidadão que estava furtando fiação em uma construção. Isso, Ana. O caso aconteceu de terça para quarta, quando a polícia militar foi chamada para comparecer na rua Antônio de Jesus, no bairro Bela Vista da Lagoa. Lá, moradores inconformados e revoltados com os números de furtos que são registrados, conseguiram capturar e segurar um suspeito de furto até a chegada da polícia militar. Por volta de 17h, 17h30, a polícia militar, por meio da Força Tática, foi chamada no local. Ao chegarem lá, os policiais da Força Tática se depararam com o suspeito amarrado com os fios elétricos que tentavam furtar. Para os policiais, os moradores da região disse que teriam flagrado dois homens tentando furtar os fios elétricos de uma obra. Então, foi feito ali uma tentativa de capturá-los. Um dos suspeitos conseguiu fugir em uma moto. Já o comparsa foi perseguido. Após 100 metros, foi alcançado, segurado, amarrado, até a chegada da polícia. O suspeito, Ana, estava sob efeito de entorpecente, não falava palavras conexas, falava sempre algumas palavras ali fora de contexto. E, após ser levado para a delegacia, conseguiu dar o nome do comparsa a qual foi delatado por ele e a polícia vai investigar o caso. Assim que, autuado em flagrante pelo crime de furto na tentativa atentada, o suspeito ficou à disposição da Justiça para passar pela urgência de custódia. Em casos como esse, Ana, fica o alerta para a população porque já tivemos, inclusive aqui em Três Lagoas, um músico que, durante o final de semana, era músico e durante a semana trabalhava na construção civil. Após perceber um furto de uma bicicleta, perseguiu o suspeito na tentativa de capturá-la e recuperar a bicicleta da vítima. Acabou entrando em luta corporal com o suspeito. Suspeito esse que, utilizando uma faquinha de serra, acabou dando um golpe fatal no peito do Cícero, como era conhecido o vocalista da banda dos caçulas, que acabou indo a óbito no local. Infelizmente, esses cidadãos não têm nada a perder e fica o alerta para, em casos como esse, avisar a polícia militar, informar a polícia, passar o máximo de características, fazer aquele acompanhamento tático até que a polícia consiga chegar o mais rápido possível e prender o suspeito com o maior número de características que a população pode passar no telefone 190. Mas sempre ficar alerta nesses casos de reação por conta desses suspeitos, Ana. Por conta do entorpecente, ficar preso dois dias ou dois anos, para eles, não tem nenhuma diferença, Ana. É, infelizmente, Alfredo, só que chega um ponto que a sociedade não aguenta mais, né? A sociedade vai lá e acaba, muitas vezes, fazendo até justiça com as próprias mãos, chama a polícia, acaba prendendo as pessoas, segurando até a chegada da polícia, o que realmente não é recomendável, conforme você disse, né? Essas pessoas não têm nada a perder, mas chega num ponto em que a sociedade não aguenta mais tanto prejuízos causados por essas pessoas, por esses usuários de drogas. Alfredo, mas a gente fala agora de confusão, viu? Porque tem um estabelecimento comercial aqui de Três Lagoas que tem registrado aí confusão, não foi diferente ontem novamente, a situação está complicada aí na circular da Lagoa Maiora. É, Ana, o negócio está feio. O primeiro foi no final de semana, quando duas mulheres teriam entrado em vias de fato, e depois dessas vias de fato registradas ali entre elas, ambas foram embora, foram embora, e uma delas acabou esfaqueada dentro da própria residência, pela rival. Dessa vez, parece que foram os homens, os homens que quiseram fazer parte da patota a qual uma briga generalizada de homens acabou mobilizando a polícia para esse bar na circular da Lagoa, a qual rapidamente foi filmado e viralizou as imagens da briga. Não tivemos informações, Ana, se houve registro da ocorrência nas delegacias. Não teve esse registro e a gente não teve informações se alguém procurou a delegacia para fazer o registro. Mas a gente vê as imagens que rapidamente proliferaram nas redes sociais devido a essa briga que já está chamando a atenção, Ana. O número de ocorrências por conta de violências que são registradas nesse local, Ana. É, Alfredo, complicado, né? As pessoas ao invés de se divertirem, né? Saem de casa para passear, bater um papo, né? Vai para os estabelecimentos comerciais causar confusão, arrumar rolo, né? Complicado. O estabelecimento tem nada a ver com essas brigas, com essas confusões que têm acontecido. As pessoas acabam indo para as ruas, mas acaba denigrindo, né? Manchando a imagem do estabelecimento comercial, o que é lamentável a atitude de alguns cidadãos, né? É, Ana. Infelizmente, o comerciante está lá aberto para poder atender a população que quer distrair, que quer relaxar, que quer ter um momento ali de confraternização. Infelizmente, as pessoas que estão levando a má fama para alguns estabelecimentos comerciais estão fazendo cada vez mais pararem os locais de terem ambientes para a população. Como aqui, Ana, estamos na Circular da Lagoa por muito tempo, que foi um ponte onde carros paravam com o som ligado, as pessoas sentavam aqui para tomar tereré. Antigamente, era praticamente impossível passar com o carro no final de semana por conta do alto fluxo de pessoas que tinham aqui festejando, aproveitando o pôr do sol nos finais de semana, mas devido à arruaça, às irregularidades de trânsito, o consumo de drogas a céu aberto, à violência, à agressividade e também à falta de respeito e, é claro, todo o tipo de violência que se pode pensar, fez com que as autoridades tomassem uma atitude em aumentar a fiscalização e, assim, coibir a aglomeração de veículos e pessoas aqui na Circular da Lagoa. Infelizmente, as pessoas vão colocando com que a justiça, com que as autoridades tenham que tomar algum tipo de atitude, um pouco, às vezes, até mais enérgica para coibir esse tipo de aglomeração em alguns locais para evitar que termine em tragédia. Infelizmente, são as próprias pessoas, Ana, que vão predando, vão encerrando com atividades de algum comércio por conta dessa brutalidade, essa agressividade. E não foi o único, não, viu, Ana? Tivemos bares entre as aguas que tiveram aí agressão também e foram mais de um ou dois registros aonde pessoas acabaram entrando em vias de fato, a polícia ia, não havia mais nada, assim que a polícia saía, a briga voltava e não foi o único esse estabelecimento comercial, não. Tivemos outros estabelecimentos comerciais entre as aguas que tiveram brigas registradas nesse feriado e, é claro, feriado, final de semana, feriado prolongado, como sexta-feira foi, infelizmente, em vez de curtir esses dias de descanso, a maioria aproveitou para partir para a briga, que é lamentável, né? A gente lamenta muito. Obrigada, viu, Alfredo, pela tua participação. Agora são seis horas e cinquenta minutos, seis e cinquenta. A gente fala agora sobre fiscalização eletrônica, os radares, né, gente? O vereador Adriano César Rodrigues, o sargento Rodrigues, ele protocolou um pedido solicitando a suspensão desses radares eletrônicos instalados aqui na cidade. O vereador, mais uma vez, ocupou a tribuna da Câmara Municipal de Três Lagoas para criticar o sistema dos novos radares eletrônicos na cidade. De acordo com o parlamentar, os dispositivos que não possuem exibições de velocidades visíveis para os motoristas carecem de sinalização adequada de aviso de radar eletrônico. O vereador afirma que os radares estão mais focados em arrecadar do que contribuir para a segurança viária. Diante disso, o parlamentar informou que protocolou um pedido para a suspensão dos radares. Agora eu protocolei um documento oficial na Secretaria de Infraestrutura, onde o trânsito é subordinado à Secretaria de Infraestrutura, pedindo a suspensão imediata desse radar. O que eu peço é a suspensão para fazer adequação com o display digital. Porque quando você, cidadão o trânsito passa no radar, você mesmo faz a ferição da sua velocidade, como tem lá em frente à Universidade Federal na Ranulfo Marques Real. Agora, da forma que foi instalado, ele realmente não vem ao anseio e o que nós esperávamos desse radar. Era que realmente fazia a população reduzir a velocidade naquele cruzamento ou naquele período ali da via que ele está trafegando. Agora, da forma que foi, Ana, sendo bem sincero, é para gerar multa, gerar renda para o município, arrecadação e principalmente para a empresa terceirizada. Então, da forma que foi, eu sou totalmente contra esse radar até que faça as adequações necessárias com os displays que você mesmo, cidadão, quando passa, você faz a ferição, como eu disse, da sua velocidade. Você passou a 40, 38, e se você passou a 47, você sabe que você foi notificado, mas que seja iluminado à noite, piscando, como tem lá, volto a dizer, em frente à Universidade Federal. Então, da forma que está, eu transferi essa responsabilidade para o Executivo. Ou ele suspenda e faça umas adequações ou se deixar desse jeito vai continuar penalizando a nossa população, penalizando as pessoas que vêm visitar Três Lagos, porque, infelizmente, quando a pessoa vê, ele já passou ali a 48, 50 por hora, que não é uma velocidade alta numa Capitão Lindo Mancini, por exemplo. Então, espero que o Executivo sensibilize e atenda, não pedindo o senhor Rodrigo, mas de muitas pessoas que vai ser penalizado com esses radares. Os radares foram instalados pelo Departamento Estadual de Trânsito sob autorização da Prefeitura de Três Lagos. É por esse motivo que o vereador notificou a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito, já que, de acordo com ele, o município deu autorização para que o Detran instalasse os equipamentos na cidade. Ah, com certeza, né, Ana? Ninguém entra no município da gente sem ter feito algum convênio, algum contrato e a Prefeitura deve ter feito uma parceria. Então, essa parceria tem que ser revista, seja com o Detran, seja com alguma empresa terceirizada. O que não podemos deixar é da forma que está, porque vai penalizar e muito, Ana, o nosso trelagoense e, principalmente, quem vem visitar a capital mundial da celulose, que vai trafegar ali com a velocidade de segurança que é 50 até 60 por hora na capital de Mancini e vai passar naqueles radares mal sinalizados que não tem o display digital e vai gerar notificação. E essa, e acredito eu, que não tem que ser a intenção do radar. A intenção do radar é realmente você ver que tem um radar bem sinalizado com o display digital para você realmente cruzar ali com a velocidade de segurança. Agora, da forma que está, só vai gerar multa. O operador de máquina, Victor Sanches, não concorda com o número de radares instalados na cidade. Ah, eu sou a favor, mas eu acho que não dessa quantidade que foi. Tem muito aí, meio que segura, principalmente, não agora, mas no horário de pico é muito difícil andar, porque você tem que ir para aqui, andar ali, para muito semáforo atrás do outro também. Então, eu acho que eu sou até a favor, mas não dessa quantidade que tem. Eliel Victor diz que não é contra os radares, mas entende que mesmo com os equipamentos, os acidentes continuam acontecendo. É, em parte está ajudando, mas em outro lado está acontecendo acidente e não está ajudando muito não. Está aí, né? Vamos aguardar, então, para ver qual será o posicionamento do município e também do departamento estadual de trânsito, né? Se eles vão acatar essa solicitação, esse pedido do vereador Adriano César Rodrigues, do sargento Rodrigues, para suspender e fazer a sinalização adequada. É o que o vereador disse, ele não é contra os radares, não é contra os equipamentos de sinalização, né? De fiscalização. Desde que tenha a sinalização adequada como aquele lá em frente o Campus 2 da UFMS. Esses aí, segundo o vereador, fica escondido, né? As pessoas, quando vê, já passou ali por eles sem se dar conta de que tem esses dispositivos de segurança. segurança, e você que está na audiência do RCN Notícias, o que você acha desses radares? Conta pra gente, participa com a gente, quero saber a sua opinião. Você é contra ou é favor? Acha que 40 km por hora é o ideal? Ou acha que tem que aumentar um pouquinho a velocidade? Acha que esses radares estão bem sinalizados? Quero saber a tua participação, 999840163, 999840163, é o telefone do WhatsApp da Cultura e da TVC pra você interagir com a gente. Você pode participar também através das nossas redes sociais, Facebook do JP News, Facebook da Cultura e da TVC pra você dar a sua opinião a respeito desses radares eletrônicos e no decorrer do jornal a gente vai lendo aí as participações. Agora são 6 horas e 55 minutos, 6 e 55, e neste sábado vai acontecer a primeira feira da Associação de Moradores do Cinturão Verde. É a feira agroecológica, que vai acontecer aqui em Três Lagos. Eu conversei com o Airan Afonso, que é o presidente da associação, e deu mais detalhes deste evento. A feira acontece no sábado, a partir das 16 horas até as 21 horas. A gente vai ter praça de alimentação, show ao vivo, produtos que é produzido no Cinturão Verde e os trabalhos que a gente está realizando com algumas parcerias aqui na sede da associação. É a primeira feira? É a primeira feira. É uma feira teste, né? A princípio a gente vai fazer esse ano e o ano que vem a gente volta em janeiro de 15 em 15 dias. O que levou o Airan a vocês organizarem essa feira? É a dificuldade que a gente tem para expandir nossos produtos, né? A gente perde muitos produtos aqui no Cinturão Verde por não ter uma documentação, e então a gente resolveu fazer essa feira para engrenar as vendas dos produtores. Bom, então vai ter aqui os produtos, né? Que os próprios produtores produzem aí nos seus lotes, aí vocês vão estar comercializando, e aí vai ser um momento de lazer também. Sim, sim, um momento de lazer para a sua família, né? E para as pessoas conhecerem mais um pouquinho como é a produção do Cinturão Verde. O que vai ter aqui, por exemplo? Vamos ter verdura, legumes, né? Banana chips que é produzido no Cinturão Verde, paçocas, produtos feitos, alimentos produzidos com produtos do lote, como pão, bolo, comida vegana, etc. Quantos produtores vão estar comercializando esses produtos aqui? Na base de uns 10 produtores. Fazem parte da associação? Isso, fazem parte da associação, e fazem parte também do Cinturão Verde. E quando você coloca da dificuldade para comercializar, por exemplo, tem a Feira Central, vocês não comercializam os produtos na Feira Central? Sim, a gente está procurando esse imparce aí para a gente começar a fazer uma barraquinha com produtos do Cinturão Verde, para os produtores do Cinturão Verde levar seus produtos para vender lá. Na feira hoje não tem? Ainda não, por enquanto. Só por enquanto a banana chips que a gente entrou agora, mas do Cinturão Verde com o produto de verdura, ainda no momento não. Então essa feira vai acontecer... Qual é o local que fica aqui a associação, Airam? Vai acontecer no sábado, das 16h às 21h, no Cinturão Verde, lote 191, na Rua 38. Fica bem aqui na curva da Polícia Ambiental. Tá aí, gente, neste sábado, então, feira ali na Associação de Moradores do Cinturão Verde. A associação fica bem no final da Vila Piloto, na Rua 38, ali no finalzinho da Rua 38, no início da estrada ali de acesso para o Cinturão Verde, fica a Associação de Moradores do Cinturão Verde. E ali vai acontecer essa feira, então, neste sábado, com várias atrações, produtos que são produzidos ali pelos moradores do Cinturão Verde. Agora são 6h59min, 6h59min, a Prefeitura de Três Lagoas assinou um contrato com a empresa Noromix Concreto para a segunda etapa das obras de infraestrutura urbana no bairro Vila Alegre. O projeto contempla a pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais, com investimento de mais de 15 milhões de reais. A nova etapa vai ampliar as obras de infraestrutura já iniciadas na primeira fase, aumentando o número de ruas pavimentadas e ampliando o sistema de drenagem. O contrato tem duração de 450 dias. Nos últimos meses, o bairro recebeu a primeira etapa com obras de asfalto e drenagem. Agora, para ampliar o número de ruas pavimentadas, o município vai investir quase 16 milhões de reais. 6h59min agora, vamos ao intervalinho e a gente já volta com mais informações. Apoio, LRG Construtora, transformando o seu sonho da casa própria em realidade. Madeforros, valorizando o seu ambiente. Foco Serviços, soluções inteligentes para condomínios e empresas. Ruiz Climatização, tecnologia e inovação na palma da mão. Cicobi Metalcredi, faça mais que uma escolha financeira. Hospital Auxiliadora, 105 anos de cuidado com a vida. O Natal está chegando e a promoção Família Tudo do Grupo RCN não podia ficar de fora da melhor época do ano. Para fechar com chave de ouro, nesse Natal tem um quadriciclo de presente para você. Para participar, você já sabe. Compre nas empresas parceiras. Você também concorre interagindo nas rádios Band FM, Cultura FM, na TVCHD e nas nossas redes sociais. Família é tudo mais uma promoção do Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Existe uma construtora que já realizou o sonho de milhares de pessoas. Com condomínios e residenciais pelo estado de São Paulo e região. Com 25 anos de história, a LRG Construtora faz parte das 100 maiores construtoras do Brasil. Todos os nossos empreendimentos têm como foco oferecer segurança e qualidade de vida a todas as famílias. O seu sonho da casa própria pode ser realizado com a LRG. Quem tem mais experiência sabe o que faz e faz melhor. Há 12 anos, a Madeforros oferece o que há de mais moderno em forros, divisórias, drywall, além de boxes para banheiros, vidros, persianas e pisos laminados. Vendedores especializados nas melhores soluções para seus projetos. Solicite seu orçamento sem compromisso pelo WhatsApp 984424443. Rua Irmã Rosita 59, Vila Aro, ao lado da Made Minas. Madeforro, valorizando seu ambiente. Há mais de uma década, no segmento de terceirização, a Foco Serviços tornou-se referência em soluções para condomínios e empresas. A empresa oferece um amplo portfólio de serviços, passando por portaria, conservação e limpeza, zeladoria, ronda motorizada e jardinagem. Tudo isso com o apoio da equipe da FastHelp. É desta forma que a Foco Serviços, ano após ano, se consolida como a principal empresa da região em soluções completas para condomínios e corporações. Foco Serviços. Soluções inteligentes para condomínios e empresas. Já pensou em controlar os equipamentos de climatização de sua empresa com eficiência e transparência em apenas alguns cliques? A Ruiz Climatização tem a solução que você precisa. Implantação, operação e gerenciamento através de um sistema moderno. Você previne gastos, além de proporcionar a melhoria da saúde, qualidade e bem-estar de seus colaboradores e clientes. Com técnicos altamente capacitados, a Ruiz também faz serviços como higienização e manutenções preventivas e corretivas. Com atendimentos emergenciais em até 72 horas. Agende uma reunião pelo WhatsApp 13 9 97 90 18 27. Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde. O cartão auxiliadores do bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do hospital auxiliadora. Descontos em consultas médicas, exames de imagem, laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria, UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone 21 05 35 01 ou WhatsApp 21 05 35 00. Agora 7 horas e 4 minutos você está acompanhando o RCN Notícias. Está pensando em adquirir um imóvel e sair de vez do aluguel? Então espere um pouquinho aí porque antes de financiar a sua casa, a LRG Construtora, que há anos vem inclusive investindo em nossa cidade, está chegando aí novamente para te proporcionar uma moradia com muito conforto, com muita segurança e o melhor, acessível. Em breve vem aí o condomínio residencial Ecoville 3 Lagoas 5, que é mais uma oportunidade incrível para você que é morador aqui de 3 Lagoas. E com esse novo empreendimento, a LRG vai superar a marca de mil sonhos realizados na cidade. Não é apenas sobre comprar um imóvel, é sobre sair do aluguel, investir em mais qualidade de vida para você, para a sua família. Então aguarde e logo mais você vai poder aproveitar as melhores condições de compra. Você quer saber mais? Acesse www.lrgconstrutora.com.br e você vai conhecer de perto a LRG Construtora, que está transformando vidas e construindo o futuro aqui em 3 Lagoas. Ana? Agora são 7 horas e 5 minutos, 7 e 5. Muito obrigada a todos pela audiência, pela sintonia. Quero agradecer aqui os nossos internautas já interagindo com a gente. A Lúcia Vânia Rodrigues, a Lúcia Rosa, o Tenente Cândido. Obrigada, viu, Tenente? Um ótimo dia para você e para todos aí no quinto grupamento do Corpo de Bombeiros. A Silvelena também na audiência. A Maria Luzia Menezes, o Cícero Flamenguista também na audiência. O Ricardo Luiz, a professora Cidolina. Obrigada, professora, pela audiência. O Francisco Bandeira Carvalho. A Lúcia Rodrigues. A Selma Carneira, ela diz bom dia. Bem feito e parabéns a esses moradores que amarraram esse sujeito. Está acabando a paciência da gente. No início do primeiro bloco, no início do jornal, a gente falou aí de moradores que amarraram um cidadão que estava furtando fiação em uma construção. O Valdemir Fonseca também na audiência. A Fátima Leite. O Ricardo Luiz diz, olha, o desafio para 2025 será a segurança e a saúde da população. É uma tristeza ver o portal turístico da cidade ser palco de brigas e de usuários de produtos químicos, né? De uso de produtos químicos. A Ana Leles também na audiência. O Ricardo Luiz diz ainda, Ana, hoje é o Dia Internacional da Televisão. Parabéns ao Grupo RCN, que traz o rádio para a visibilidade através da televisão. Obrigada, viu, Ricardo? Também está aqui comigo a Regina Itibã na audiência, parabenizando o vereador Adriano César Rodrigues pela iniciativa em relação aos radares. A Lúcia Rodrigues também na audiência. A Dinah Souza também na sintonia. A Margarete Lopes, ela diz bom dia, parabéns ao Sargento Rodrigues e cobre em segurança em Três Lagoas, que já passou dos limites. O Daniel Alves também na audiência. A Margarete diz ainda que é contra essa velocidade de 40 km por hora. Também está aqui comigo o Marcel Capiramed. Ele diz, olha, e como vai ficar as passagens de pedestres que estão irregulares, de acordo com o Código de Trânsito. O Altair Carlos Barbosa diz, bom dia, Ana. Olha, tem um vazamento aqui no bairro Vila Alegre, na rua Alaor Pimenta de Queiroz, esquina com a João Gonçalves de Oliveira. Atenção, Sanessu, Adilso Bahia, dá uma verificadinha ali no bairro Vila Alegre, na rua Alaor Pimenta de Queiroz, na esquina com a João Gonçalves de Oliveira. O Marcel Capiramed diz ainda que na avenida Capitão Olinto Mancini tem muitas faixas irregulares. A Inês Moraes também na audiência. A Sirlene Lopes, ela diz, olha, bom dia, Ana. Quanto ao radar, o vereador está correto, é só para gerar dinheiro. Quero saber também a respeito das câmeras de segurança. Vai ficar só de enfeite? Não dá, né, nem para enfeite serve. Acho que tudo isso é só para ter arrecadação. O Laudanir Alves da Silva também na audiência. Noemi Medeiros também na sintonia. Obrigada, viu, Noemi, pela audiência, pelo carinho. A todos vocês que estão interagindo com a gente, muito obrigada pela participação. A Lívia Oliver também na audiência. Fique à vontade para vocês interagirem com a gente. Pode mandar o seu bom dia. Pode comentar os assuntos que estamos abordando. O Adilson Bahia já me mandou um recadinho aqui, né, Adilson? O Adilson está sempre na sintonia aqui do RCN Notícias. Já ouviu o meu recadinho. Obrigada, viu, Adilson? O Adilson é muito solícito mesmo. Esse gerente da Sena e Sul muito prestativo. Sempre que a gente fala algum problema aqui, imediatamente, já encaminha uma equipe para resolver os problemas. A gente agradece, viu, Adilson? Muito obrigada mesmo pelo seu trabalho, né, enfim, pelo seu retorno aí com a nossa audiência. O Alfredo está no jeito? O Alfredo vai entrar com a gente agora? Sete horas e nove minutos? Sete e nove? Vamos ao vivo, então, novamente com o Alfredo Neto. Oi, Alfredo, é com você. Então, Ana, vamos falar aí de um casal de ladrões que foram presos por conta de um assalto praticado na segunda-feira. O crime teria acontecido na segunda-feira quando um idoso que teria um bar atendeu esse casal de ladrões. Fingiram que eram clientes. Foram até o local pedir uma cerveja. A mulher fingiu que ia ao banheiro. Enquanto isso, o homem rendeu o idoso e anunciou o assalto. Assim que o idoso foi dominado, a mulher deixou o banheiro, foi até o caixa e sacou aí algumas moedas que tinha no caixa e pegou R$ 500 que tinha no bolso da vítima. Logo em seguida, os dois fugiram. A vítima chamou a polícia, foi levada para a delegacia onde registrou o boletim de ocorrência. O caso foi para o SIG, Setor de Infantificações Gerais. Após conseguirem imagens de câmeras de segurança, os policiais do SIG conseguiram identificar o casal de ladrões e rapidamente os localizaram, Ana. Ambos estariam escondidos dentro de um motel aonde eles foram presos pela polícia civil no período de terça-feira e dado voz de prisão aos mesmos. Para os policiais, esse casal de criminosos contou que teriam roubado a vítima e gastado os R$ 500 que teriam roubado com drogas. Compraram entorpecentes, foram para esse motel aonde ficaram lá escondidos utilizando esse entorpecente. Com o masculino, Ana, os policiais encontraram uma bicicleta. Essa bicicleta foi consultada no banco de dados e após essa consulta foi constatado que era um produto de roubo também de crimes anteriores. O homem recebeu voz de prisão em flagrante pelo crime de roubo majorado. A comparsa dele também foi presa e ambos ficaram à disposição da justiça. Infelizmente, o dinheiro da vítima não foi possível recuperar já que os mesmos consumiram tudo entorpecente. Como você bem disse, Ana, no começo do jornal, bocas de fumo essa que combatidas pela polícia para tentar encerrar essas práticas delituosas. Porque são os autores de furtos e roubos que vão cometer esses crimes para poder bancar, financiar os traficantes para que os mesmos continuem abastecendo essas bocas com entorpecentes e assim alimentando essa roda viciosa que é do crime praticado contra o cidadão de bem para simplesmente os usuários conseguirem financiar o vício deles. Ana... Exatamente, Alfredo Neto. Infelizmente, né? É por isso que também precisa ser feito todo um trabalho social aí para ajudar essas pessoas que são usuárias de drogas. Eu sempre falo que é um problema de justiça e um problema de assistência social também. Ô, Alfredo, aproveitando que você está aí nas ruas da cidade, na Lagoa Maior, como que está o tempo? Está garoando ou ainda não? A chuva está chegando ou ainda não? Ana, de vez em quando caem alguns pingos, mas o que parece mesmo é que o tempo vai dar aquela firmada. Vou até dar uma licença aqui da frente da câmera para quem está nos acompanhando, possa assistir. A gente vê que o céu está bastante carregado, as nuvens estão bastante densas, mas a partir do momento que vai se passando a hora, o sol vai se tornando aí um pouco mais forte, dá aquela impressão que o tempo vai ficar firme do jeito que está. E se caso haja a possibilidade de chuva, um pouco mais para frente, próximo ao horário do almoço, é o que dá para se acreditar com o que a gente consegue olhar pelo tempo, Ana. Porque pelo horizonte e para próximo, a gente vê que o sol está querendo despontar, Ana. Maravilha. Obrigada, Alfredo, pela tua participação. Agora são 7 horas e 13 minutos. 7 e 13. Gente, a unidade móvel da Justiça Itinerante funciona hoje, quinta-feira, tá? Vai estar na Escola Municipal Nelson Custódio de Oliveira, oferecendo atendimento jurídico, gratuito à população. A ação é promovida pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, em parceria com a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Entre os atendimentos oferecidos estão a formalização de união estável e a conversão em casamento, mediante apresentação de certidões atualizadas. Também são realizados divórcios consensuais com a mesma exigência documental. Outros serviços incluem questões relacionadas à pensão alimentícia, guarda consensual de filhos, investigação e reconhecimento de paternidade ou maternidade, ações de cobrança, indenizações e acidentes de trânsito, entre outros serviços. A Justiça Itinerante disponibiliza os serviços exclusivamente na forma consensual, ou seja, mediante acordo entre as partes. Caso as partes não estejam de acordo, é recomendável buscar atendimento no Juizado Especial Cível, assistência na Defensoria Pública Estadual ou no Núcleo de Práticas Jurídicas da UFMS ou, se possível, contratar um advogado particular. Então, para quem precisa do Serviço da Justiça Itinerante, hoje o ônibus vai estar na Escola Custódio, os custódios de Queiroz, e é das 7h às 11h da manhã o atendimento, tá, gente? Só no período da manhã. Sete horas e quinze minutos, a gente fala agora sobre a Câmara Municipal, porque o Legislativo de Três Lagoas aprovou em primeiro turno o projeto de lei que estima a receita e fixa as despesas para o município no exercício financeiro de 2025, a chamada Lei Orçamentária Anual, a LOA. O projeto foi aprovado em primeira discussão na sessão desta terça-feira. Foram apresentadas 12 emendas à LOA, todas com parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento. Duas emendas modificativas e uma supressiva foram apresentadas pelo vereador Antônio Hempick Jr., o Tonhão, líder do prefeito na Câmara, e aprovadas pelo plenário. Já nove emendas de autoria do vereador Paulo Verão foram rejeitadas. Nós aprovamos em primeiro turno a lei orçamentária anual, que estima receita, as despesas para o município para o ano de 2025. Nós temos um orçamento aí previsto de R$ 1,4 bilhão de reais e nós tivemos no total 12 emendas apresentadas. Dessas 12, 3 emendas de minha autoria que foram aprovadas e outras 9 emendas que foram rejeitadas. Depois nós tivemos o orçamento votado num todo, com 14 votos favoráveis e apenas dois contrários. Foi um outro passo bastante importante, significativo para o desenvolvimento de nossa cidade, que vem crescendo a pasta acelerada nesses últimos 20 anos e a gente vê com bastante positividade e alegria o que está propício a acontecer para 3 de agosto em 2025. Então, eu, enquanto o vereador líder do prefeito Angelo Guerreiro aqui na Câmara, fiz uma orientação à base e a base seguiu esse entendimento. Onde nós tivemos a visita da equipe técnica da Prefeitura para esclarecer algumas dúvidas que os vereadores tinham no tocante ao orçamento. Isso tudo foi resolvido, foi suprimido e a gente fica muito contente com mais essa conquista, com mais essa vitória, que não é da Câmara Municipal, nem da Administração Municipal, é da população de 3 de agosto. O vereador informou que as emendas praticamente não alteraram o projeto encaminhado pelo Executivo, apenas faz algumas correções. As emendas tinham o objetivo tão somente de simplificar, uma inclusive a respeito do quadro que era colocado lá, a gente esmiuçou o quadro para não gerar nenhum tipo de dúvida, inclusive no tocante algumas questões relacionadas ao recurso que a Secretaria tem e ao fundo municipal competente à Secretaria. Então foram emendas que nós entendemos que o objetivo principal era de esclarecer, detalhar e o objetivo foi alcançado com o apoio de todos os vereadores que compõem a base da administração. De acordo com o projeto aprovado em primeira discussão, o orçamento de Três Lagoas para o próximo ano será de 1 bilhão e 400 milhões de reais. Desse montante, a maior fatia irá para a Secretaria de Educação, para a Secretaria de Saúde, para a Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Trânsito. O vereador Adriano César Rodrigues, o sargento Rodrigues, defendeu a derrubada das emendas apresentadas por Paulo Verón. E nós derrubamos algumas emendas, as emendas apresentadas pelo doutor Paulo Verón. A gente entende da prerrogativa dele, como vereador, de apresentar qualquer tanto de emenda que ele achar necessário. Porém, nós entendemos que as emendas que ele apresentou não vêm de encontro com os anseios da população. O prefeito Onge Guerreiro tem uma aprovação de 85%, faz um trabalho fantástico e a gente, como representando o povo, a gente recebe o orçamento, fazemos algum ajuste, como foi feito com três emendas para somar com a administração e não para atrapalhar, como as emendas do doutor Paulo foram feitas. E nós aprovamos as emendas do vereador Tonhão e nós reprovamos as emendas do doutor Paulo. Volto a dizer, as emendas que ele colocou, as emendas realmente que não venham ao anseio da população e sim travar e atrapalhar a administração. Então, ano que vem o novo prefeito que assume dia 1º de janeiro, doutor Cassiano Maia, nós temos que dar todo o amparo e todas as formas dele ter as condições de dar seguimento nesse trabalho fantástico que o prefeito Onge Guerreiro vem fazendo. Um dos pontos que gerou o debate entre a oposição e a situação na Câmara foi em relação ao percentual de 30% do orçamento que o prefeito terá direito de remanejar sem autorização dos vereadores. A oposição defende 10%. Eu, se eu fosse prefeito, eu sou contra os 30%, sou a favor de 50%, até mais. Por quê? Para você não escravizar o prefeito com o legislativo. Por quê? O prefeito, tendo a forma dele remanejar, ele não precisa ficar pedindo, podemos dizer, entre aspas, benção para o legislativo. Porque muitas das vezes a pessoa não consegue trabalhar, principalmente, se às vezes o legislativo podemos dizer, rebelar contra o prefeito. Então, ele tem que ter, sim, a autonomia dele fazer o remanejo necessário, porque ele foi escolhido pela população. Então, é isso que a gente aprovou aqui, um das emendas que ele disse, que ele queria reduzir de 30% para 10%. Eu falei, vira prefeito, que aí você pede para o legislativo diminuir. Só que pode ter certeza, se ele fosse prefeito, ele queria realmente pensar como eu, aumentar até para 50% a liberação do prefeito mexer no orçamento se há necessidade. Então, a gente aprova uma forma correta para o prefeito ter autonomia de trabalhar. E não, muitas das vezes, que não é o caso de Terezagoas, mas muitas das vezes é escravizado pelo legislativo. Como a gente vê na Câmara Federal, como o ex-presidente Bolsonaro ficou ali travado, o atual também fica travado e tem que ficar fazendo essas negociações que a população sabe. Então, nós não precisamos ter negociação do executivo com o legislativo, temos que ter parceria. Então, por isso que a gente, com certeza, autorizou com muita tranquilidade o remanejo de 30% do orçamento. Está aí, né? A alô aprovada em primeira discussão na sessão da próxima semana. acontece a segunda votação, o orçamento considerável para Três Lagoas para 2025, né? Esse é o montante que o prefeito Cassiano Maia terá para administrar no próximo ano. Agora são 7 horas e 25 minutos, 7h25. E um outro problema que o prefeito terá para administrar também, né? O prefeito eleito será o transporte público, né? Gente, como a gente tem recebido reclamações em relação ao transporte público. que eu quero agradecer aqui ao Armando Jaruzzi. Obrigada, viu, Armando, pela audiência. Ele já está me passando aqui, inclusive, um recadinho, reclamando, na verdade, que não teve transporte público hoje no Jupiá. E os funcionários, né? As pessoas que trabalham no Jupiá, como que faz para vir para a cidade, né, Armando? É um absurdo. Ele diz ainda que os ônibus são velhos, sem manutenção, e ninguém toma providências, né? Ele diz ainda que uma cidade como o Três Lagos merece um transporte público melhor. Ele teve que ir buscar a funcionária de carro porque não tem transporte público. Lamentável, né? Como que as pessoas fazem para trabalhar? Tem gente que depende do transporte público para se locomover. Ainda mais quem mora de Jupiá, Vila Piloto, trabalha aqui no centro da cidade. Como faz, né, gente? Até quando isso? Já entrei em contato com o responsável pela empresa, estou aguardando aí um posicionamento do Claudinei a respeito da falta de transporte público hoje em Jupiá. Não é a primeira vez que os moradores ficam sem o serviço. Volta e meia, os ônibus não estão circulando lá. Na verdade, a Prefeitura já abriu uma licitação para contratar uma empresa. Na verdade, já foi definida a empresa que vai ficar responsável pelo serviço do transporte público, né? A Viação Cidade de Corumbá é uma empresa com sede em Corumbá. ela venceu a licitação para ficar responsável para operar o serviço de transporte público aqui em Três Lagoas. O contrato já foi publicado no Diário Oficial do Município. Aí tem um prazo para que essa empresa assuma o serviço, provavelmente a partir do ano que vem, né? Porque nós já estamos em final de novembro, não sei se dá tempo dessa empresa assumir em dezembro, em janeiro. O fato é que nos próximos meses nós vamos ter uma nova empresa operando o serviço de transporte público em Três Lagoas. A gente espera que o serviço possa ser melhorado, né? No contrato está previsto que a empresa tem que ter ônibus adequados, ônibus novos, inclusive com ar-condicionado, com condições de fazer um transporte com segurança, câmaras também estão previstas aí dentro desses ônibus. Vamos ver se com essa nova empresa o serviço vai melhorar. Essa empresa ela ganhou a concessão para operar o serviço por 15 anos aqui em Três Lagoas, né? No valor de 78 milhões de reais por mês, por ano, dá uma média de acho que 5 milhões de reais por ano para essa empresa operar o serviço de transporte público aqui em Três Lagoas e a gente espera que realmente possa ser melhorado esse serviço, né? Porque as pessoas acabam não utilizando o transporte público justamente por isso, porque não tem ônibus, não sabe os locais que os ônibus passam, não tem pontos cobertos, sinalizados, não tem ônibus com mais frequência, né? O ônibus passa a cada uma hora, uma hora e meia, as pessoas não sabem certinho. Então, tudo isso faz com que as pessoas não utilizem o serviço. Aí as empresas sempre alegam, ah, mas as pessoas não têm o hábito de utilizar o transporte público em Três Lagoas. Mas vai utilizar como serviço ruim, né? As pessoas acabam pegando sua bicicleta, sua moto, enfim, se virando para se locomover em Três Lagoas. Mas o transporte público ele é essencial, principalmente diante da quantidade de veículos que nós temos hoje nas ruas de Três Lagoas. Hoje nós chegamos a uma frota de 103 mil veículos. São muitos veículos na cidade. Uma frota muito grande. Por isso que o transporte público ele é necessário. Faz com que retire um pouco de veículos das ruas da cidade. Mas o serviço precisa funcionar a contento, né? Sete horas e vinte e quatro minutos. Sete e vinte e quatro. Falando em escola agora, gente, a Prefeitura de Três Lagoas homologou o resultado de uma concorrência pública que definiu a contratação da empresa responsável pela construção da nova escola municipal Júlio Fernandes Colino. A obra será realizada na rua Benedito Bernardo Antônio Leite, na verdade, Bernardino Antônio Leite, né? 450 no bairro Colinos. E promete ampliar o número de vagas. A empresa vencedora, a Gimenez Engenharia Limitada, ela apresentou a proposta de menor preço com um valor de cinco milhões de reais. O processo solicitatório segue com todas as exigências e condições estabelecidas no edital. O projeto da nova escola inclui modernas instalações que atenderão as necessidades de alunos e professores, promovendo um ambiente propício ao aprendizado. Atualmente, a unidade atende 190 crianças e após a ampliação, a escola vai atender 500 crianças. Aquela escola que fica bem ali em frente ao hospital auxiliadora, era um centro de educação infantil, foi transformada em uma escola e agora vai ser totalmente ampliada e vai aumentar o número de vagas, passando de cerca de 190 para 500 vagas. 7 horas e 26 minutos, 7h26. E hoje nós vamos conhecer um projeto desenvolvido por alunos de uma escola municipal aqui de Três Lagoas que visa reduzir o impacto ambiental das embalagens tradicionais e promover alternativas mais sustentáveis. vamos acompanhar a reportagem do Isael Espíndola. O exercício físico proporciona inúmeros benefícios para a saúde e evita muitas doenças. Bom, daqui a pouquinho essa reportagem, agora nós vamos falando de um projeto desenvolvido por alunos de uma escola municipal aqui de Três Lagoas. Vamos falando aí, daqui a pouquinho, Totó, então? Isso, daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho a gente vai exibir essa reportagem a respeito da reciclagem aqui em Três Lagoas. Agora são sete horas e vinte e seis minutos, nós vamos ao intervalinho e na sequência a gente já volta com mais informações aqui no RCN Notícias. Apoio LRG Construtora Transformando o seu sonho da casa própria em realidade. Madeforros Valorizando o seu ambiente Foco Serviços Soluções Inteligentes para condomínios e empresas Ruiz Climatização Tecnologia e Inovação na Palma da Mão Cicobi Metal Credit Faça mais que uma escolha financeira Hospital Auxiliadora 105 anos de cuidado com a vida RCN Notícias Conheça o recibo de depósito cooperativo do Cicobi Metal Credit Investimento com oportunidade única para quem busca segurança e rentabilidade onde você pode ter retornos de até 115% do CDI Investindo no RDC Além de ver o seu dinheiro render mais você também participa da promoção Casa dos Sonhos concorrendo a uma casa mobiliada Entre em contato pelo 3521 0789 ou visite a agência na rua Doutor Munir Tomé 764 para saber mais Cicobi Metal Credit é mais que uma escolha financeira Quem tem mais experiência sabe o que faz e faz melhor Há 12 anos a Madeforros oferece o que há de mais moderno em forros, divisórias, drywall além de boxes para banheiros vidros, persianas e pisos laminados Vendedores especializados nas melhores soluções para seus projetos Solicite seu orçamento sem compromisso pelo WhatsApp 984424443 Rua Irmã Rosita 59 Vila Aro ao lado da Made Minas Madeforro valorizando o seu ambiente Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde o cartão auxiliadores do bem seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família ele conta com toda a estrutura do hospital auxiliadora descontos em consultas médicas exames de imagem laboratório procedimentos pacotes cirúrgicos internações de enfermaria UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família atendimento 24 horas todos os dias mais informações entre em contato pelo telefone 21 05 35 01 ou WhatsApp 21 05 35 00 Há mais de uma década no segmento de terceirização a Foco Serviços tornou-se referência em soluções para condomínios e empresas a empresa oferece um amplo portfólio de serviços passando por portaria conservação e limpeza zeladoria ronda motorizada e jardinagem tudo isso com o apoio da equipe da Fast Help é desta forma que a Foco Serviços ano após ano se consolida como a principal empresa da região em soluções completas para condomínios e corporações Foco Serviços soluções inteligentes para condomínios e empresas existe uma construtora que já realizou o sonho de milhares de pessoas com condomínios e residenciais pelo estado de São Paulo e região com 25 anos de história a LRG Construtora faz parte das 100 maiores construtoras do Brasil todos os nossos empreendimentos tem como foco oferecer segurança e qualidade de vida a todas as famílias o seu sonho da casa própria pode ser realizado com a LRG o que eu mais quero é vender o que eu mais quero é empreender com o meu food truck meu negócio finalmente vai acontecer meu negócio meu sucesso meu negócio meu sucesso meu negócio meu sucesso grupo RCN o grupo RCN já deu motos carros casa e agora vai te dar uma empresa aguarde agora sete horas e trinta e um minutos você está acompanhando o RCN Notícias você quer investir com segurança e ótima rentabilidade então você tem que conhecer o recibo de depósito cooperativo do Cicobi Metalcred o RDC é um produto de investimento em renda fixa que é exclusivo das cooperativas e possui um prazo de vencimento pré-estabelecido e é rentabilizado diariamente e só no Cicobi Metalcred você pode ter retornos de até 115% do CDI isso é a rentabilidade dos seus investimentos vai ser a maior do mercado então entre em contato agora mesmo com o Cicobi Metalcred pelo número 6735210789 ou ainda faça uma visita à agência que fica ali na doutor Munir Tomé 764 para você saber mais sobre tudo isso Cicobi Metalcred é mais que uma escolha financeira Ana? agora são sete horas e trinta e dois minutos sete e trinta e dois a Tatiana Albuquer 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 ela mandou inclusive um recadinho para a gente aqui através do Facebook do JP News ela diz bom dia Ana Cristina os ônibus do Jupiá não passaram e os estudantes ficaram sem ir para a escola um descaso com os estudantes sem contar quando quebra no meio do caminho e as pessoas tem que acabar indo a pé a Tatiana confirmando que nós falamos agora em pouco o que o Jaruxi reclamou aqui também que hoje não teve transporte público lá em Jupiá e a Tatiana dizendo que inclusive os alunos ficaram sem ir para a escola por falta de transporte público né é lamentável se deu problema no ônibus tem que ter outro de reserva né gente o Ricardo Luiz diz olha o transporte público pode ter tarifa zero a capital da celulose pode custear com tranquilidade pois temos poucas linhas e tivemos várias audiências públicas e empresas a empresa não conseguirá se manter obrigada viu Ricardo Luiz pela tua participação a Dina Andrade também na audiência muito obrigada a todos vocês que estão interagindo com a gente 7h33 agora agora sim nós vamos conhecer um projeto gente desenvolvido por alunos de uma escola municipal aqui de Três Lagoas que visa reduzir o impacto ambiental das embalagens tradicionais e promover alternativas mais sustentáveis a reportagem é do Israel Espíndola aquecimento global temperaturas acima da média queimadas enchentes todas essas mudanças climáticas são resultado da ação humana e o descarte inadequado de resíduos causa um grande problema no ecossistema e o plástico é o material mais prejudicial para o meio ambiente nem precisa ir a uma praia basta reparar nas canaletas das ruas e vemos a poluição plástica ela está em casa nos produtos guardados nos armários nas geladeiras nas roupas feitas com tecidos sintéticos nas embalagens dos cosméticos e diante desse cenário que precisamos mudar nosso comportamento e adotar medidas que evitem ao máximo o descarte desse material no meio ambiente a reciclagem é uma das maneiras mais eficazes de reduzir o impacto ambiental e conservar recursos naturais além da reciclagem é preciso inovar e um belo exemplo vem de um projeto desenvolvido pelos alunos da quinta série da escola municipal Elaine de Sacosta uma embalagem para alimentos que visa reduzir o impacto ambiental das embalagens tradicionais e promove alternativas mais sustentáveis para o mercado de consumo o projeto foi desenvolvido pelos alunos Caio Martins de Souza e Maria Clara Silva os dois têm 10 anos de idade e foram supervisionados pelo professor Renan Fernandes e são eles quem apresentam o projeto o projeto foi sobre embalagens biodegradáveis como soluções para embalagens comuns a gente criou essas embalagens biodegradáveis por causa que está tendo muitas queimadas muitas coisas assim prejudicais para o meio ambiente então a gente queria fazer uma embalagem que parecesse com uma embalagem comum uma embalagem convencional mas que ela fosse melhor mais resistente ela é menos rugosa e ela também foi feita com alginato de sódio gelatina incolores sem gosto e óleo essencial de gengibre são alguns alguns ingredientes que são biodegradáveis por isso se a gente juntar eles três a gente forma uma embalagem meio borrachuda e muito biodegradável no laboratório os dois alunos do município tiveram a oportunidade de desenvolver uma embalagem ecológica especialmente para a preservação de alimentos como explica o Caio neste projeto a gente usou três ingredientes alginato de sódio o essencial de gengibre e gelatina sem gosto sem color a gente também usou uma máquina que ela aquece e também ela também faz sabe então a gente também usou uma baleia metálica também conhecida como peixinho e 100 ml de água a gente colocou tudo no recipiente a gente colocou lá 70 graus Celsius durante 30 minutos e a gente conseguiu a forma líquida depois disso a gente teve que limpar um lugar não pode ser rugoso tem que ser liso e a gente marcou com a fita a gente colocou lá depois de um dia a gente tem embalagem biodegradável aí o que a gente fez a gente pegou dobrou ela colocou a gente ralou a cenoura colocou lá dentro o recipiente dobrou e depois selou na seladora e ficou pronto a reciclagem é uma alternativa para a preservação do nosso meio ambiente é necessário refletirmos sobre nossos hábitos de consumo e descarte e para adotarmos práticas mais sustentáveis o projeto desenvolvido por esses alunos vem de encontro de como devemos adotar essa conscientização ambiental como pontua o professor Renan Fernandes a primeira ideia desse projeto é justamente a conscientização ambiental acho que essa é a primeira ideia principalmente para esses estudantes que viverão aí mais 80 anos e terão 80 anos dentro desse mesmo ambiente para conseguir cuidar dele então a primeira parte é a conscientização ambiental e nessa conscientização vem justamente esse cuidado com o meio ambiente eu sempre falo muito com eles essa questão de nós observamos a diferença de como é a questão climática por exemplo há 10 anos atrás e hoje que nós estamos vivendo e a tendência se continuarmos nessa pegada é justamente piorar e eles não conseguirem sobreviver dentro de um espaço e dentro de um ambiente como esse então a primeira ideia é justamente conscientizá-los que nós temos o plástico é um material muito interessante muito bom ele é muito versátil ele tem muitas propriedades de resistente muito interessante mas que a gente precisa tomar cuidados em relação a reciclagem e também pensar em novos materiais para substituir o plástico convencional que é por exemplo esse plástico que foi desenvolvido nesse projeto que é um plástico biodegradável que é um plástico sustentável e vem também com uma característica um pouco mais ativa que é trazer funcionalidade para a embalagem que está sendo desenvolvida e o projeto de reciclagem que começou aqui na sala de aula na escola no Novo Oeste foi destaque no município e conquistou o título uma das maiores feiras de Mato Grosso do Sul a Feira de Engenharia Tecnologia e Ciências a mais renomada do estado sim a FETEC Júnior Engenharias uma das principais categorias da feira além disso os alunos receberam uma credencial para a Feira Brasileira Ciência Jovem que será realizada em Pernambuco como reconhecimento adicional o projeto também recebeu uma menção honrosa de projetos mais relevante um belo exemplo que vem de uma escola municipal localizado no bairro Novo Oeste e que ganhou o estado não, não imaginei eu achei que a gente ia ficar em segundo lugar assim ou terceiro mas primeiro eu não imaginei tinha muita gente lá que a gente ganhou em primeiro lugar e eu fiquei muito feliz não, não pensei eu pensei que podia ser longe mas não pensei que isso ia ser tão longe assim a FETEC-MS contou com a participação de 346 trabalhos de diversas escolas de Mato Grosso do Sul reunindo aproximadamente 1.700 estudantes além de visitantes da comunidade os projetos foram avaliados por um corpo técnico composto por profissionais e pesquisadores da Universidade de São Paulo Universidade Federal de São Carlos Universidade do Estado do Rio de Janeiro e a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul uma coisa que a gente não esperava nós fomos lá justamente para levar os alunos para eles conseguirem se desenvolver numa parte de apresentações uma fala oral mas é um projeto que tem muita relevância social é um projeto que como é uma embalagem biodegradável e se fala-se de substituição do plástico convencional há muito tempo é um projeto que tem uma relevância e tanto que dentro da FETEC nós conseguimos uma premiação que foi uma menção honrosa por ser o projeto mais relevante apresentado nessa FETEC nessa décima quarta FETEC em Campo Grande então nós esperávamos receber todos esses prêmios mas os meninos se saíram muito bem o Caio e a Maria eles conseguiram passar a informação para o público que era o que a gente esperava que trouxesse essa pegada de substituição e uma coisa que era muito importante eles conseguiram levar a embalagem com a cenoura ralada dentro então o pessoal que foi visitar o stand dele o pessoal que foi avaliar justamente esse projeto eles conseguiram ver o produto após a embalagem pela embalagem eles consideraram uma embalagem fantástica aprender mais sobre práticas de reciclagem e compartilhar esses conhecimentos com amigos e familiares muda não só a vida dessas crianças mas como pode salvar a vida do nosso planeta a gente fazer mais projeto isso também mudou que tipo assim que tudo que a gente tem que fazer para ganhar é estudar então isso é sempre tipo assim sentindo um pouquinho do seu tempo só para estudar tem um monte de canal legal tipo ciências todo dia é muito bom eu acho que podem esperar de mim que eu faça mais projetos que eu ajude também em mais feiras de ciências podem esperar também de mim que talvez eu vire uma pequena cientista muito bacana né gente muito legal agora são sete horas e quarenta e dois minutos sete e quarenta e dois vamos falando um pouquinho de esporte agora gente Três Lagoas terá a primeira edição do Craques do Bem com ex-jogadores do Corinthians e um evento especial que será realizado neste sábado aqui em Três Lagoas a Kelly Martins tem mais informações sobre o assunto a edição inédita do projeto Craques do Bem começará a partir das oito horas da manhã no estádio municipal Benedito Soares da Mota mais conhecido como Madrugadão aqui em Três Lagoas mas quem vai dar todos os detalhes sobre este evento inédito aqui na cidade é o secretário de esportes municipal esportes juventude lazer Antônio Realino que está aqui ao meu lado secretário como eu disse é um evento inédito e que consiste qual que é o principal objetivo deste evento aqui em Três Lagoas o objetivo é a gente prestigiar os amantes do futebol e aí mais especificamente os torcedores do Corinthians que com certeza vai ser o maior número de torcedores que vão estar lá no Madrugadão no próximo dia 23 sábado e nós fizemos uma parceria com a empresa Contato uma empresa que é de Aracatuba e ela nos proporcionou isso vai ser a custo zero para a prefeitura e assim nós vamos ganhar além de trazer esse entretenimento para a população de Tras Lagoas para os torcedores nós vamos arrecadar o alimento a entrada lá o ingresso vai ser um quilo de alimentos que vai ser arrecadado lá no local do estádio não perecível menos o sal é um quilo de alimento ou uma caixinha de leite então isso é com certeza nós vamos beneficiar aí né talvez centenas ou milhares de pessoas através das entidades filantrópicas do nosso município e a população vai ter o prazer a satisfação de ver uma grande partida de futebol rever os craques aí que no passado fizeram a diferença jogadores de renomes aí não só nacional mas internacional então isso é uma satisfação a gente poder estar dando esse presente de final de ano à população de Tralagoas que sem dúvida nenhuma vai poder comparecer lá no sábado a partir das oito da manhã e assistir um grande jogo de futebol que vai ser esse time de master do Corinthians contra um time de Tralagoas de veterano que a gente está organizando aí para competir e nessa lista secretário quem são então esses jogadores que estão confirmados já para estarem aqui em Três Lagoas é eu trouxe aqui o Ailton que é goleiro que jogava disputava posição com o Dida no Corinthians o Biro Biro o jogador Jorginho Putinatti também do Corinthians o Marco Antônio Ribeiro o Boiadeiro também do Corinthians o Tupanzinho também que é um ídolo do Corinthians o Luizão que jogou no Corinthians foi campeão pelo Corinthians foi campeão pelo Palmeiras também jogador de seleção brasileira também o Márcio Bittencourt o Miller que jogou no São Paulo foi bicampeão mundial de interclubes pelo São Paulo foi jogador de seleção brasileira também e é sem dúvida um jogador de expressão hoje já não atuando mais como profissional mas é um grande nome do futebol hoje brasileiro e internacional o Romale também que jogou no Goiás jogou no Corinthians o Degular também foi campeão jogou na Angola em times lá da Coreia do Sul da Sérvia e o árbitro que vai vir apitar o jogo para nós aqui vai ser o Oscar Roberto de Godói que hoje é comentarista de futebol junto com o Neto apresentador Neto na rede Bandeirantes de televisão então assim vai ser uma festa sem dúvida muito bonita e eu quero convidar a população que então dia 23 sábado a partir das 8 horas nós vamos fazer uma preliminar com o time da Meninada aqui de base de Tralagoas e depois em seguida é o jogo oficial do Máster do Corinthians contra o time de Tralagoas que a gente organizou aqui um time de veterano e isso é um presente que a gestão de guerreiro está dando para a população de Tralagoas e também essa equipe toda de fora chega quando? elas vão chegar na sexta-feira a tarde e aí vão se hospedar aqui e aí no sábado de manhã vamos fazer essa grande festa que com certeza a gente já está vendo o clima e se a gente ver hoje nós já temos aproximadamente uma torcida organizada do Corinthians aqui já tem mais de 200 que já arrecadaram os alimentos já estão pedindo onde vai deixar os alimentos para que a gente possa estar distribuindo para as entidades filantrópicas então você vê aqui as duas maiores torcidas que me desculpe os outros torcedores dos outros clubes mas hoje a torcida do Flamengo e do Corinthians são as duas maiores torcidas que tem no Brasil e se não até acho que no futebol mundial então é um orgulho a gente poder estar realizando esse trabalho de aqui já finalizando o ano finalizando o mandato da gestão de guerreiro dando esse presente à nossa população secretário obrigada pelas informações então você que é amante do futebol você que quer estar lá junto com a sua família aproveite sábado a partir das 8 horas da manhã reforçando que a entrada é um quilo de alimento não perecível eu volto com vocês aos estúdios obrigada Kelly muito bacana gente para quem gosta de esporte olha aí para quem gosta do futebol sábado um dia muito bacana muita gente de folga 8 horas da manhã um quilo de alimento não perecível certamente vai lotar o estádio madrugadão né gente não só não só pelos corintianos mas para quem gosta do futebol né eu só sabe que eu detesto corintias mas tem o Miller que jogou na São Paulo enfim mas pelo histórico independente de serem jogadores ex-corintianos mas é muito bacana ídolos e o árbitro gente o Godoy né captou tantos jogos olha muitas estrelas aí do futebol neste sábado aqui em Três Lagoas 7h48 vamos agora para a capital vamos ao vivo agora com a participação do Gerson Vassoff que chega com informações para a gente direto da CBN Campo Grande oi Gerson bom dia para você bom dia para você Ana bom dia para todas aí em Três Lagoas também vamos com o destaque de hoje porque vai ser realizado um evento da área da saúde aqui em Campo Grande eu vou dar mais informações para vocês sobre isso tá então inicia hoje vai até o dia 23 de dezembro que vai ser realizado aqui em Campo Grande o terceiro encontro da saúde única de Mato Grosso do Sul esse encontro ele vai aí reunir pesquisadores estudantes gestores públicos e também a sociedade civil esse evento ele tem então o objetivo de promover a troca de conhecimento e discutir soluções integradas para questões de saúde pública e sustentabilidade tá na perspectiva da saúde única queimadas e ondas de calor demandam atenção redobrada para os próximos meses tá e o alerta para a gravidade da situação destaca então a necessidade de um olhar integrado que entende a saúde humana animal vegetal e ambiental como interdependentes então esse é o texto que elucida aí o objetivo desse evento então um dos pontos centrais também desse evento será o lançamento do mestrado profissional em saúde única da Fiocruz Mato Grosso do Sul que vai ocorrendo abertura desse evento a partir desta manhã tá então o curso ele foi estruturado para atender as demandas de formação dos profissionais com foco em temas como saúde pública meio ambiente e desenvolvimento sustentável esses também são os temas desse evento que será realizado aqui em Campo Grande então já fica aí também o convite para vocês acompanharem depois vai ter também uma matéria completa no nosso portal sobre esse evento também e já fica o convite também Ana para quem está nos acompanhando poder assistir o programa o jornal CBN Campo Grande que inicia já já às 8 horas da manhã e hoje nós temos debate de eleição do AB com os dois candidatos à presidência do AB então fica também esse convite aqui porque esse debate será realizado em instantes aqui em Campo Grande maravilha lembrando né que para quem acompanha pela TVC fica daqui a pouquinho depois do RCN Notícias a partir das 8 horas com toda a equipe da CBN Campo Grande quem quiser saber de todas as notícias do debate da OAB é só ficar sintonizado na CBN Campo Grande aqui no RCN logo depois do RCN Notícias pela TVC tem o pessoal da CBN Campo Grande obrigada viu Gerson pela tua participação agora são 6 horas e 50 minutos 6 e 50 agora em pouco nós falamos né desse jogo que vai ter neste sábado aí com os jogadores ex-jogadores do Corinthians essas estrelas do Corinthians vão estar participando desse jogo desse evento beneficente aqui em Três Lagoas o Vanderlei Duarte ele diz vai Palmeiras viu a professora Gedalva Tenor ela diz olha a maior torcida com certeza é da Sociedade Esportiva Palmeiras está por fora o Realina ela está dizendo não tem consenso né quando se fala de futebol não tem consenso né as professoras Gedalva dizem na era digital só dá verdão né eu não vou falar nada porque eu sou São Paulino então não vou entrar nessa briga de palmeirense corintiano não tá bom gente obrigada pela audiência de todos vocês a gente falou também agora em pouco né a respeito desse projeto desenvolvido em uma escola aqui de Três Lagoas um projeto muito bacana com reciclagem e o Gilberto Oliveira diz que o orgulho né de ver esses alunos assim tão bem engajados falando bem preocupados com o meio ambiente seria legal os meninos se vocês fazerem um projeto para conscientizar os moradores sobre o descarte de lixo a gente chega a ver tanto lixo nos terrenos baldios na própria coleta mesmo né ali dos predinhos eu acho que vocês poderiam desenvolver alguma coisa para fazer um limpa e mostrar para as pessoas que ter consciência independe da classe social de estudo entende eu fico triste de chegar e ver tantas sacolinhas jogadas lixo para tudo quanto é lado né a prefeitura também poderia fazer bem essa coleta né de reciclagem tá aí o Gilberto Oliveira né falando sobre essa questão é verdade infelizmente ainda as pessoas não tem esse hábito de fazer a separação correta do lixo né separar o que é material reciclável do lixo doméstico as pessoas acabam misturando tudo vai tudo para o aterro e a coleta seletiva acaba não funcionando como deveria sem contar que muitas pessoas jogam tudo quanto é tipo de lixo nas vias públicas o que é lamentável 7h52 intervalinho a gente já volta com mais informações apoio lrg construtora transformando o seu sonho da casa própria em realidade madeporros valorizando o seu ambiente foco serviços soluções inteligentes para condomínios e empresas ruiz climatização tecnologia e inovação na palma da mão sicob metalcrede faça mais que uma escolha financeira hospital auxiliadora 105 anos de cuidado com a vida rcn notícia o natal está chegando e a promoção família tudo do grupo rcn não podia ficar de fora da melhor época do ano para fechar com chave de ouro nesse natal tem um quadriciclo de presente para você para participar você já sabe compre nas empresas parceiras alternativa náutica panificadora shopping do pão ótica especializada boutique do café implanto prime daisy sobral brand yes cosmetics carina elétrica 3 hd solar você também concorre interagindo nas rádios band fm cultura fm na tvc hd e nas nossas redes sociais família é tudo mais uma promoção juntos a gente faz a diferença conheça o recibo de depósito cooperativo do sicob metalcrede investimento com oportunidade única para quem busca segurança e rentabilidade onde você pode ter retornos de até 115% do cdi investindo no rdc além de ver o seu dinheiro render mais você também participa da promoção casa dos sonhos concorrendo a uma casa mobiliada entre em contato pelo 3521 0789 ou visite a agência na rua doutor munir tomé 764 para saber mais sicob metalcrede é mais que uma escolha financeira existe uma construtora que já realizou o sonho de milhares de pessoas com condomínios e residenciais pelo estado de são paulo e região com 25 anos de história a lrg construtora faz parte das 100 maiores construtoras do brasil todos os nossos empreendimentos tem como foco oferecer segurança e qualidade de vida a todas as famílias o seu sonho da casa própria pode ser realizado com a lrg a ruiz climatização tem o que há de mais moderno no mercado em gestão de climatização com a implantação de um plano de manutenção operação e controle através de sistema moderno e transparente você pode gerenciar seus equipamentos na palma da mão evite gastos desnecessários a ruiz climatização tem as melhores soluções para a otimização da climatização de sua empresa agende uma reunião pelo whats 13 9 97 90 18 27 7 horas e 56 minutos 7 e 56 agora eu falei a hora errada né margarete a margarete está atenta tem hora que dá uns branco aqui viu margarete são 7 horas e 56 minutos gente ontem 20 de novembro foi comemorado o dia da consciência negra e é a primeira vez que a data foi celebrada em todo o estado com feriado nacional isso reforça a importância da luta contra o racismo a gente acompanha agora uma reportagem da Letícia Guimarães o racismo estrutural presente no Brasil é uma herança de quase 400 anos de escravidão durante o último século mas o tema vem sendo discutido pelas redes sociais e pode gerar controvérsias afinal existe racismo no Brasil fomos às ruas de Três Lagoas e perguntamos a alguns Três Lagoenses a estudante Lorena de apenas 10 anos de idade demonstra que já tem opinião sobre o assunto sim, muito na minha escola tem em todo lugar, na rua tem é muito comum o químico Elielton Esteve concorda com a Lorena e completa o argumento com certeza, nós vimos discriminação indeterminada às vezes meio invisível, pode se dizer dessa forma mas existe sim é numa entrevista de emprego é um atendimento de uma loja que é um tratamento diferencial você consegue perceber ainda esse atraso na nossa sociedade O professor de História Dorival Júnior explica os processos e trâmites do Senado Federal que fizeram com que o Dia da Consciência Negra se tornasse o feriado nacional em 2024 O feriado já existia desde 2011 com a sanção pela Presidente Dilma então, porém, ele era facultativo a alguns Estados porém, esse ano, em 2023, nós temos a sanção do Presidente Lula tornando o feriado não mais facultativo a alguns Estados mas ele tornaria-se obrigatório a todos os Estados brasileiros e assim, frisando e proporcionando e dando voz maior às lutas e à resistência da população negra no Brasil A luta de todo um povo, uma raça para ter identidade e espaço respeitado na sociedade É assim que a história do povo negro é descrita pela professora Sidolina Silva Atualmente, a historiadora realiza palestras em escolas de Três Lagoas com o objetivo de conscientizar os jovens e as crianças a respeito deste tema Considerando que o nosso povo brasileiro é um povo miscigenado na maioria negro então, por que não ter um dia de consciência negra já que, infelizmente, nosso país ainda lida de uma forma muito triste contra o racismo e o preconceito Bom, o racismo ele se expressa de várias formas mas uma das formas mais assim conhecidas são aquele racismo velado em que a pessoa usa de falas como quem não está querendo ofender mas ofende tipo assim nossa, você é uma pessoa maravilhosa apesar de ser negra ou negro o que importa é que a gente seja reconhecido como cidadão, como pessoa que merece ser respeitado e que também tem o seu lugar a ocupar dentro da sociedade com dignidade A importância de abordar a história dos povos africanos assim como o contexto cultural do negro no Brasil em ambientes escolares busca construir uma sociedade igualitária e justa para todos O aluno Gabriel Matheus, de 16 anos, observa como o racismo é visto no país atualmente Quando o Brasil tem o racismo e ele, por conta das atualidades, ele está sendo normalizado como brincadeira de certa forma isso não deveria acontecer por isso que é importante esse feriado de conscientização para alertar as pessoas que não é uma brincadeira Segundo a pesquisa do IBGE divulgada no ano de 2022 em Mato Grosso do Sul a maioria da população se declara parda com 46,9% do contingente Em seguida, os autos declarados brancos com 42,3% O reflexo é quase o mesmo entre as lagoas com apenas 9% da população que se declarou preta Agora são 8 horas em ponto 8 em ponto Já estamos chegando ao final do RCN Notícias desta quinta-feira Agradecendo pela tua audiência Muito obrigada pela tua companhia A gente volta amanhã às 6h30 em mais uma edição do RCN Notícias Um ótimo dia para você Apoio LF